Os meus professores, eles me ajudam muito, tanto no meu campo profissional, como no meu campo pessoal. E é o que eu vou levar pra mim, esse zelo, esse apreço. Eu gosto muito de ler, então sempre nos livros a gente tem aquele guia, aquele mestre que leva a gente, não completamente pelo caminho, mas ele dá as dicas e te guia para você conseguir entender o caminho que você vai fazer. Então eu acredito que o papel do professor é esse, te ajudar a seguir o caminho que você escolheu, tornando mais claro e seguindo o que você quer mesmo. Meu orientador, ele tem um método de ensino ativo, ele não só vai pra passar o conteúdo, ele vai pra compartilhar com o aluno o conteúdo. É uma aula de interação mútua. Se o professor não tá ali, sabe, te incentivando, claro, parte é do aluno, mas se o professor tá ali, realmente esse processo fica muito mais fácil, né. Aqui eu vejo muito também como um amigo, sabe, como não só aquele professor que, claro, tem que ser o professor rígido, tem que cumprir com as suas obrigações, mas o professor amigo que ajuda, que incentiva, que realmente pode te dar a mão no momento que você tá ali em pânico, entrando em crise e o professor te ajuda, sabe. Eu sinto que os professores, hoje, eles estão mais próximos dos alunos, entendeu. Eu vejo isso mais. Antes tinha um pouco aquela separação, né. Então hoje, com os professores participando do nosso estudo, pré-estudo, aquela coisa toda, a gente desenvolve com eles um relacionamento, eu acredito que um pouco mais de parceria e não de aluno-professor, aquela coisa um pouco mais distante. Ah, eu agradeceria. Só gratidão em tudo. Ah, eu queria agradecer por eles sempre estarem puxando a orelha da gente, mas também quando a gente precisa eles estão ali e pedir para que eles continuem desse jeito, porque contribuem muito para o aprendizado dos alunos, para a adaptação. Muito obrigado por acreditar, por incentivar e por dar apoio, sempre, sempre, sempre. A paixão que eles passam, para mim, é tudo. O que eu for no futuro, é tudo graças a eles. Teve um professor meu, a gente estava conversando, acho que sobre livros, e ele virou para mim e falou assim, o mundo vai ser refeito pelos sonhadores. E eu nunca esqueci isso, porque eu realmente acredito nisso. E eu sonho muito com um mundo melhor, então.